A galera tá dividida aqui, né, os comentaristas aqui. Fizemos uma aposta aqui, né, sem áudio. É, exatamente. Tá dois a dois. Tá empatado, pelo menos os comentaristas tá empatando. Comentaristas. Não é torcida, né, é a campanha que foi feita aí. O Danilo, envergadura maior. O que vai possibilitar aí muito pro ataque do seu oponente, né, que ele entra muito bem. Mas então, o Fernando entra muito bem nas pernas. E o Danilo, por ser muito mais alto, facilita, né. Ele luta alto, tá vendo? É, ele não luta curvado. É, que facilita a entrada do Fernando. Mas você se lembra do esprozinho do Danilo? Acho que ele tomou uma queda, né. Tomou, tomou. Tomou e deu a guilhotina. Isso, isso, exatamente. Tomou e deu a guilhotina. Então, se o Fernando... É, o Fernando tá meio cabreiro, putz, não vou entrar aqui, que tem guilhotina. É. O lutador tem disso, né. Exato. O cara é bom de guilhotina. O Fernando, se entrar, não pode cometer o erro de deixar a cabeça. Tem que ir lá com a cabeça na altura do joelho. Lá embaixo. E a guilhotina é aquele golpe, né, cara, que tu ensina pro porteiro, ele te pega. Sim. Porque não tem muita técnica, mas um pouco de força mesmo. Exato, exato. Ainda mais num combate, cara. Eu tenho um certo trauma que eu tomei uma guilhotina do Ben Henderson quando eu lutei com ele. Fui o primeiro a tomar. Depois ele deu em todo mundo, né. Se eu soubesse, eu tinha entrado de double leg nele. A guilhotina é patinho em pé, cara. Quase apaguei em pé. É uma posição muito forte. Muito. Tomei numa calça ali. Pegada brava agora, ó. Vamos ver se ele traz e entra. Saiu bem o Danilo. O Danilo. É esse time. Eu vou te ver se ele traz e ele traz e ele traz e ele traz. Não. Não, não. 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 Troca de esgrima dos dois aí Luta movimentada Esperando Opa Não vale nada, né? Ah, é verdade Verdade Mas também não tinha guilhotina Não tinha Não tinha Porque tava por baixo dos dois braços, né? Exatamente Bom, agora uma guarda perigosa Se ele me apresenta Bom, soltou um braço Mas tá com o braço bem laçado aqui desse lado Ali eu gosto de meter o pé no quadril ali Fugir o quadril e fazer aquela chave de cotovelo, sabe? Sim, 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 sim Quando o cara abraça por baixo, né? Do jeito que tá laçado ali, né? Pisa no quadril, cria o ângulo Pisa nas costas e força o joelho pra baixo Uma adução, né? Em cima do cotovelo Mas o Fernando tá Com o cotovelo colado no chão Dificulta um pouco O Fernando tá muito colado O Danilo tem a perna longa, né? Sim Agora não Mas quando ele ajoelha Meter a sola do pé ali no quadril Bom Distanciar Pode ser É exatamente isso aí O palma tinha que estar espalmado Embaixo do ombro, né? Da cabeça do ombro Mas acho que ele E a mão no punho É o que ele tá pensando aí também Pelo visto Mas o Fernando tá ligado Não tá deixando ele sair Tem um lutador do UFC agora Que tá fazendo Não é exatamente essa Mas ele tem feito Finalizou duas pessoas agora, né? Com essa posição Finalizou o Jacaré Não foi nessa posição? Mas ele pega tipo um armlock, né? Ah não É meio que um Ah, tá uma torção Sim, sim Eu não lembro o nome dele Tomou uma do Isso O meu nome daquele Kickboxer, né? Esqueci o nome dele Deu mão com mão e Ficou até Durante um tempo Do vídeo de abertura do UFC ali, né? É aluno do Tata Lá do Rio Esse O rapaz que tá dando Não é o Vou lembrar o nome dele Sergipano Exatamente Ele tem Excelente a posição Eu não consegui ver 100% como é que ele faz Mas é excelente O cara pegou o Jacaré Na posição Pô Ó, tentou a guilhotina O Fernando Agora O Danilo Começou a valer ponto, né? Mas não chegou a ter pressão Começou a valer ponto A vantagem do biotipo, né? Ele não deixa o cara posturar, né? Porque é Quebra! Quebra! Quebra de novo! Quebra de novo! Nesse caso o Fernando está tentando abrir, está tentando fazer alguma coisa por cima, mas quem está travando agora é o Danilo, que não abre a guarda de jeito nenhum. Eu fico com vontade de mandar o juiz voltar em pé, mas não pode. A regra aqui é diferente. Agora o Danilo dominou a gola. Vamos ver se ele está fazendo a mesma coisa da luta anterior lá que... É Lycra? É Rashward, né? Não, é camiseta sintética, mas já podemos ver um arranhão nas costas. Esses caras vão ter que dormir na banheira de gelo, diria o Rods Lima. Opa, opa, abriu. Vamos ver agora. Vai tentar no leg lock naquela perna de lá. É, a ideia do Danilo é essa aí mesmo. Se girar, bota perigo, hein? Vamos ver, é. Se girar, bota perigo. Tentar voltar dando um coice do calcanhar esquerdo, direito na axila do Fernando, para voltar, né? Porque o Fernando está pesado aqui. Está pesadão aí. O Fernando está por baixo? Está por baixo. Olha aí, olha aí. Ih, o Fernando vai passar quase. Periga de cachorro grande. Se ficar sem camisa, vai ficar sem mesmo. Ai, ai, ai. Vai ralar. Nessa terra, cara. Lembrando que está 0-0 e muita disposição dos dois. Faltando dois minutos e meio, né? Exatamente. Lembrando que o Fernando é bom no double leg. E o Danilo está um pouco cansado. Segurou o ímpeto ali por baixo um tempão. E teve também essa, né? Tentativa aí de passagem bar. Acho que o Fernando está um pouco melhor aí no meu modo de ver. Olha! Estou de queda. Excelente queda. Excelente queda. Sensacional. Essa é a desvantagem da envergadura muito maior, né? Exatamente. Dois minutos e vinte para terminar. Um ponto para o Fernando. Ponto valiosíssimo. O Danilo agora tem que sair na mão. O Danilo já está respirando pela boca, né? Está parecendo um pouco mais cansado. E o técnico do Fernando está pedindo para ele pensar um pouco e não atacar tanto porque ele está vencendo. Usar a cabeça. Controla isso. Não tem essa de parar, né? Não tem essa de parar. Vai tirar a camisa, vai tomar uma queda. O Danilo dominou o cinto. Ele vai jogar dali mesmo? O Fernando fez o mesmo. Minuto final. Um ponto para o Fernando. dominando a situação ali. Entrou. Não estava com a mão na perna. Se tivesse, era ponto. O técnico tentou, né? O técnico tentou, mas não estava. Todo mundo viu que não estava. Não estava. 20 segundos. 17 segundos. faltando 10 segundos para terminar o Fernando já está tentando passar a guarda ali e aí temos o campeão por um ponto o Fernando Bonfante de Criciúma terminou aí quase sem roupa sensacional venceu aí na disposição uma bela queda para terminar o evento evento muito técnico galera mostrando disposição aí total é isso aí rapaziada e agora a gente vai fazer a votação aqui entre nós quatro quem foi a finalização mais a melhor finalização da noite e a melhor luta da noite eu tenho as minhas já vamos dar uma olhadinha no replay vamos olhar mas pera vai dar pra mim declarar o campeão aí galera Fernando Bonfante grande campeão da categoria acima dos 80 quilos quilos é vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.